A safra recorde e o crescimento das riquezas que vêm do campo foram muito comemoradas no ano passado. Por isso, não surpreendeu que, com o crescimento de 13% no setor, a agropecuária esteja entre os itens responsáveis pela expansão da economia em 2017, que avançou 1% em relação a 2016. E o fim da recessão também está relacionado com o movimento da economia que é gerado por todos os brasileiros. O consumo das famílias, que teve uma elevação de 1% no ano passado na comparação com 2016, também foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Isto porque este item tem um peso considerável na economia brasileira. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. Segundo este economista, medidas do governo para conter a inflação e manter os juros baixos, além da liberação do saque das contas inativas do FGTS, que injetou 44 bilhões de reais na economia, impulsionaram o consumo no ano passado. O consumo das famílias foi o grande responsável pelo crescimento da economia. O conjunto de medidas que o governo adotou no decorrer do ano foi importante para reativar o consumo. Mas também foi importante o próprio crescimento da agropecuária, que fez com que os preços caíssem, a inflação então diminuiu muito. Isso viabilizou que as pessoas passassem a comprar também outros bens, reativando o comércio, reativando então também o setor industrial e os demais setores da economia. No ano passado, a indústria se manteve estável, considerando todos os segmentos. O setor de serviços, que responde por 70% da economia brasileira, apresentou um crescimento de 0,3%. E o comércio, que faz parte dos serviços, teve variação positiva de 1,8%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o investimento acelerou no último trimestre de 2017 e que a perspectiva é de mais crescimento para este ano. Do nosso ponto de vista, o crescimento foi exatamente dentro das expectativas. Portanto, confirmando tudo aquilo que vínhamos dizendo e todas aquelas previsões e confirmando agora a nossa previsão de 3% para o ano de 2018.